Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser aqui na chácara, aqui porá, porque esse final de semana a gente vai ficar aqui porá, né? E aí eu vou mostrar pra vocês, a gente tá ficando porque tá muito bagunçado, muita coisa pra arrumar E aí nós vamos arrumar aqui, vamos fazer um vídeo mostrando como é que tá a sujeira aqui E vamos ver como é que vai ficar depois de limpo Essa parte aqui, ó, o Wilson já roçou, já tá roçadinha, né? E eu tô aqui rastelando E eu tô aqui rastelando E eu tô aqui rastelando E aí E aí E aí E aí Aproveitar e vou mostrar o meu pé de maracujá Já tá com o maracujá Ai gente, eu acho esse maracujá Olha o tanto que tá sujo Sujo, sujo, sujo Que a gente meio que ficou mexendo lá na outra chácara e deixou esse aqui um pouco abandonado E aí sujou demais, agora nós vamos dar uma limpada Vai ficar tudo limpinho Vai ficar tudo limpinho, lindo, maravilhoso E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.